Está aberta a votação para os melhores do ano do abrigo João da Silva Santarém. Mais Buritis é um oferecimento Drogaria Nossa Senhora Aparecida, Odonto Company, Ótica Vemos e Posto Montrelato. E a votação já está aberta. Você já pode votar nas empresas e nas pessoas que foram destaque aqui em Buritis no ano de 2022. E para dar mais detalhes sobre os melhores do ano, eu estou aqui do lado da Cleidiane Nunes, ela que é coordenadora aqui do abrigo João da Silva Santarém. Então a votação já começou, né? Já começou, Luana, a data de hoje, né? E vai até o dia 19 de abril. Então nós contamos com a colaboração de todos para que seja um bom evento, né? Porque nós necessitamos da votação do público para que possamos fazer um baile maravilhoso. O baile será no dia 27 de maio, lá no Salão do Tateçal, com a banda Xote de Pegada. Então estão todos convidados. Nós fazemos de tudo, né? Para dar uma melhor qualidade de vida aos nossos idosos. E o baile, o arraiá, são eventos que são cordiais para manter o nosso abrigo durante todo o ano. Hoje nós temos aqui no abrigo João da Silva Santarém quantos internos? Hoje são 65 internos e nós temos 34 funcionários. A pessoa pode votar então só uma vez por e-mail, né? Sim, só uma vez. Automaticamente, quando a pessoa enviar a resposta dela, ela não consegue mais entrar no link. Então tá aí. Então vote nos melhores do ano do abrigo João da Silva Santarém. Nós também vamos divulgar esse link aqui nesse vídeo, né? Também você vai poder conferir no site maisburitis.com.br